O Juventude recomeça com o Júnior. Recebe novamente Galeano. Júnior toca na frente, novamente Giancarlo. Cruzamento pra área, bola no alto, Paulo César sai do gol e defende com tranquilidade. Lançamento à frente pra velocidade do Sávio, agora aberto na ponta direita. Ainda Sávio, encara a marcação, passou o pé sobre a bola, já na grande área, lindo lance, Sávio bateu, cruzado, gol! É do Flamengo! Sávio, ajudado pelo Montinho Artilheiro, Sávio faz o primeiro do Flamengo. Foi lá uma bola em profundidade pro Sávio, o Sávio deu dois dribles, desmantelou a marcação da defesa do Juventude e meteu a bola no gol. Então é isso aí, tentativa do Júnior de muito longe, defende o Paulo César. Melhor o Juventude, resultado injusto até pra ele, mas justo com habilidade, o talento do Sávio. O Flamengo faz o primeiro no primeiro chute a gol do time do Rio. Tentativa do Júnior de muito longe, defende o Paulo César. Luiz. Leonardo levanta na área. Nélio mata no peito, faz bela jogada. O Sávio, que tem 21 anos de idade, participou dos outros cinco jogos do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Portanto, esta é a sexta partida, marca o seu primeiro gol neste Campeonato Brasileiro. O Flamengo recua, dá espaços pra sair no contra-ataque. De frente pra marcação, tocou na frente com o Júnior, limpou o lance, boa abertura na esquerda. Rembein no apoio mais uma vez, Paulo Roberto. Parou, pensou, cruzamento pra área, bola fechada. Leonardo toca pra trás, escanteio para o Juventude. Luiz, o técnico, a Maricão Leão, volta a chamar a atenção do Jorginho, que o jogo é pela direita. E a posse de bola é do Juventude, lateral para o Juventude. Itaqui na reposição. Flamengo vai vencendo, 1 a 0, gol de Sávio. Novamente Itaqui, marcado realmente pelo Nélio, como já falou Fernando Calazans. Galeano. Júnior descola o cruzamento, agora saiu bem, saiu bem agora Paulo César. Fora da pequena área, boa saída. O Cuca fica pedindo na frente. Júnior, o lançamento na direção do Cuca. Aguinaldo protege, sai do gol Paulo César. É, o Leão tá insistindo numa jogada que não tá dando certo, aliás. Eu tô estranhando a insistência dele. Eu imagino que ele esteja querendo explorar a inexperiência do lateral esquerdo do Flamengo, o garoto, o Leonardo. Mas não tá conseguindo, ele tá insistindo, insistindo, não tá conseguindo. O rapaz tá jogando direitinho, tá contando hora com a ajuda do Nélio, hora com a ajuda do Dejaí, tem a cobertura do Ronaldão. Então, é uma jogada que, por enquanto, não está dando resultado nenhum. Fala, Bebeto pode voltar ao Flamengo após a temporada espanhola, temporada 95-96 do Campeonato Espanhol. Isso seria em maio de 1996. Aí parece até que o Edmundo ficou um pouco até preocupado com essa notícia. Mas o Walsh chegou pra Edmundo, mas ainda falta muito tempo. Júnior, faz o toque lateral, vem o Juventude, Galeano. Abertura com o Itaqui, toma o cruzamento pra área. Pelo alto vai ser difícil, com o Cláudio e o Ronaldão, tirou agora o Ronaldão. Falta do Júnior. Luiz, o técnico Leão coloca o volante Lauro. Lauro, número 13, aliás, número 14, no aquecimento. Ele tem 23 anos de idade, foi revelado em 92 aqui no Juventude. E era o titular até a recuperação do Júnior, que havia se machucado nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Portanto, Lauro, 14, no aquecimento. Criciúma vai jogando em casa e vai vencendo o União São João de Araras. Júnior. Zero Juventude, um Flamengo, gol de Sávio. Temos quase 45. Passamos agora dos 45 minutos no primeiro tempo. Já estamos por conta do senhor José Carlos Marcondes, o juiz do jogo. Abre na direita com o Itaqui. Vem o Juventude. O Flamengo muito recuado, marcando quase na entrada da sua grande área. A tabela. Deve acabar o primeiro tempo. Zero Juventude, um Flamengo. Júnior. Galeano. Mais uma vez olhou no cronômetro, não acabou o primeiro tempo. Deve esperar mais este ataque do Juventude. Quando apita os 48, está certo? O José Carlos Marcondes. Final de primeiro tempo. Zero para o Juventude. Um para o Flamengo. Gol de Sávio. Aqui no Sport TV. O canal campeão. Itaqui. O toque para o Júnior. Lauro. Parou. Prendeu. Achou o espaço. Achou a subida do Paulo Roberto. Passou pelo Rodrigo. Toca atrás. Lauro buscando o jogo. Olha a tabela. Giancarlo na frente. Tentava a devolução para o Cuca. Jogadores do Juventude pediram um toque. O juiz mandou seguir. Paulo César sai do gol e a bola é dele. Buscando o jogo o Cuca. Saiu da grande área o Cláudio. Falta do Cláudio no Cuca. O Mário já entrou pressionando ali o Ronaldão. Olha o Nélio na velocidade. Vem Flamengo pela esquerda. A tentativa era com o Romário no meio. Escorregou o baixinho. Se recuperou. Tocou na frente. Sávio. Saiu o goleiro. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Sávio. Um belíssimo gol. Um gol de categoria. Um gol de técnica. Ele tira o goleiro Márcio num toque. E aí chuta para o gol vazio. Segundo gol do Flamengo. Zero Juventude. Dois Flamengo. Dois gols de Sávio. Daí a fera. Sávio camisa 10. Fernando Calazans. Não foi só o toque do Sávio foi bonito não. O toque do Romário para o Sávio também. Foram dois toques geniais. Dois toques desses dois jogadores aí que vocês estão vendo. Capazes de desequilibrar qualquer partida de futebol. O Flamengo não está jogando bem. O Flamengo não está com as suas linhas harmônicas. Não estão em harmonia no meio de campo com o ataque. A própria defesa com o meio de campo. Mas tem dois jogadores rigorosamente fora de série. Como o Romário Sávio capazes de fazer. Essa jogada tão bonita que originou o segundo gol do Sávio. Segundo gol do Flamengo. Encara a marcação. Partiu. Tentou uma bonita jogada. Foi desarmado. Você viu o Wesley. Caiu o capitão Júnior do Juventude. Distribuindo na esquerda com o Paulo Roberto. Todo o Flamengo recuado. Júnior abrindo na esquerda. Alteração no Flamengo. Bola para o Sávio. Quando acaba o jogo. Apinta José Carlos Marcondes. Final de jogo. Zero para o Juventude. Dois para o Flamengo. Dois gols de Sávio. Um no primeiro tempo. O outro no segundo tempo. Troque. Dois para o conclude. O outro no segundo.